Cenas reales Vai Não Ou seja Ou seja Ou seja O que você esquece Mas você vai ficar exceto Fim Dois O passado escondiu o que me encontrou O passado escondiu o que me encontrou O passado escondiu o que me encontrou O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Só uma salvação de um dia que levou o meu amante Hoje em dia é o que nos aquece deste peço Hoje em dia é o que nos aquece deste peço Hoje em dia é o que nos aquece deste peço Hoje em dia é o que nos aquece deste peço Hoje em dia é o que nos aquece deste peço Correio, fearless! É isso, é isso, é isso É indescritível essa sensação de ver a galera curtir aqui, muito bom, obrigado galera